Estamos num lugar, num cerro, depois um vale, vale das bacias dos Incas, um vale das pedras em formato de disco voador. Então vamos chegar com as aventuras do Borim, vamos tirar umas fotos aqui e é interessante que muitas descrições nestas pedras, desenhos estranhos. Aqui, este é um formato que tu pode ver. Vamos chegar mais aqui, vamos tentar subir aqui. Aqui, geralmente bastante descrições aqui. Vamos tentar subir aqui em cima, que daí tu vê um formato melhor. Ali parece um disco voador. E esse formato aqui em vários lugares, tu vai encontrar lá, parece outro disco voador, outra nave. Agora aqui, aqui, vocês podem ver que neste belo cerro isolado, nós encontramos várias pedras em formato de disco voador. Aqui, lá uma concha e aqui as ruínas dos Incas. Estou subindo mais alto um pouco para tirar as fotos deste lugar. Agora já estou bem no topo. Ali já encontramos mais bacias dos Incas. Lá vocês vão encontrar, olha bem, lá tem uma concha. Aqui parece um disco voador. E ali uma ruína dos Incas. E nesse gigante que é um vale ali e nós estamos em cima de um cerro. Isso é muito show. Muito show isso aqui. Lá a concha, nós estamos aqui em cima. Vou começar a ver a volta aqui para ver. E muito estranho e muito estranho e bonito. Ao mesmo tempo, de cima representa um templo. Um templo. Se você ver ali embaixo, aqui está, aqui está os, olha lá embaixo, sinais. Olha aquela rocha. Ela é parecida com um disco voador. Cribe que pareça, mas é um formato de um disco voador. E são vários aqui. Parece um outro planeta. Concorda comigo? Muito bem. Agora vou tentar descer. E interessante, aos que acompanham meus vídeos, que é estranho isso aqui. Os formatos de, olha para vocês verem aqui. Agora que me chamam bastante atenção, é todos esses sinais, já meio apagados com o tempo, que estão aqui. Agora, isto aqui é bonito, é os bacias dos Incas. Para vocês notarem, olha a perfeição dessas bacias. que essas bacias poderia ver o tempo, a plantações. E aqui tem várias, neste cerro. Ok? Então, vamos ver uma coisa aqui. Então, daqui, olha bem, vou mostrar aqui para vocês. É muito estranho. Neste cerro alto com um vale. Um vale das bacias dos Incas. Vários buracos que dizem que era para ver o tempo, as plantações, o clima, ano. Mas, além dessas bacias dos Incas, nós encontramos as pirâmides. As pirâmides, desculpe, pirâmides não. As ruínas, as ruínas, desculpe, ruínas. As ruínas dos Incas. Pedras montadas em cima de pedras. Além disso, aqui tem várias coisas. Tem formato de bichos, de naves. Me acompanhe um pouco nesta aventura para chegar mais perto. E agora a gente vai fazer um... Vamos chegar mais perto aqui. Olha, parece um desculpador. Perfeito. Ah, olha aí. Olha aí de novo. Lá. Perfeito um desculpador. Mas lá outro. Lá em cima outro. Lá atrás outro. Aqui, essa pedra. Essa pedra, essa rocha, ela caiu. Ela se soltou de lá. E ela é cheia de buracos. Ela é estranha em formatos muito. E aqui, aqui vocês podem notar, olha bem, a perfeição do... Como foi colocada. É impressionante como ela foi colocada aqui. Olha aí, olha ali ó. O quanto, o quanto colocada uma em cima da outra e fazendo um jogo de rochas bonita. Certo? Olha pra vocês verem. Vamos pra cá. Aqui. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Obrigado.